E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e estou trazendo para vocês Obscure. Vamos então entrar agora aqui no anfiteatro. E temos algumas coisinhas aqui. Prospecto das próximas conferências. Simbiose humano-vegetal, arte e conhecer a natureza. Excepção do anfiteatro, fica em cima do camarim dos atores. Ah, tem um quadro ali. Hum, como bizarro. Herbert parece apenas o mesmo em essas fotos antiguas que ele faz agora. É... é um absurdo. É... o áudio ainda está meio... bugado. Eu não sei como resolver isso, infelizmente. Ah, mas vamos entrar aqui. É muito quieto. Algo não está certo. Não se preocupe, eu vou cuidar de alguém. Ah, pega aí pra mim. O que é essa coisa? Eu só sei que tem mais uma coisa aqui em cima. Agora, aonde eu não lembro. Eu só sei que tem mais nada. Isso aqui. Tá, pra cá não... Olha só. Isso aqui eu não lembrava. Tá, pra cá não tem mais nada. Não, eu lembro que tem isso aqui. Perfeito. Isso aqui ele vai servir mais pra frente. Agora tem que... Rombar essa fechadura aqui. Sai da minha frente. Eu tenho isso. Eu posso escolher essa coisa. Deixa eu ver, cadê o lockpick. Ele é lento, mas pelo menos ele consegue abrir praticamente automaticamente essas fechaduras. É... a arma que você está usando é bem fraquinha, até. Mas tudo bem. Tá trancado também? Ups. Deixa que... Deixa que... Sai, filho. Deixa que eu faço. Ô, Josh. Vaza. Deixa o stem passar. Vem cá. Isso. Só cabe um por vez aqui. Ô, dificuldade. Tá, pra cá eu não sei que tem isso. Não há motivo para subir. O alçapão acima está fechado. Utilização do elevador para suas seguranças. A gente pique-se de ativar a alavanca de segurança após o uso. Mano, está lá no fundo. É lá no fundo. O elevador não pode se movimentar, não é isso que eu quero. Esses ruídos estão vindo da alavanca. Não há nada para nós. Tá, tem mais nada aqui. Eu sei que a gente tem que ir lá pra cima. Eu não vou nem enrolar e já vamos lá pra cima. Eu lembro de algumas coisinhas. Não há muita coisa, mas eu lembro de umas coisinhas. Muito bem, ele deu uma bugada ali. Oh, então era aqui que você estava. Olá. Que divertido. Pega o energético e vaza. Como é que está a sua vida? Tá razoável até. Dá pra segurar. Isso me ajuda. Agora sim eu tô com um sério problema. Tá, tá preparado. Eu tava brilhando. Ah não. Eu real não sei o que fazer aqui. Eu sei que tem isso aqui que eu posso ativar. Isso. Tem as escadas que eu posso fazer descer. Isso. Tira. Saiam. Isso. Você passa, você passa, você passa. Isso. Ah. Droga. Tira perto. Isso. Não me atrapalha esse tempo. Tá. Não atrapalha esse tempo. Isso. Não atrapalha. Hum. Um. Não atrapalha. Como é que tá a sua vida? Tá péssima. Usa. O que é que tá agora? Melhorou um pouquinho. Ela tá quase morrendo. Por algum motivo aqui eles não me acertam, tá bom. Não fica me interrompendo a passagem, Sten, se quiser isso eu vou te dar uma tacada de beisebol, chega próximo, Sten, quase, não tem nada pra mim, vai dar aqui, acalme-se para minha frente, você fica me interrompendo. Não tem nada aqui. Vou colocar de volta isso aqui, vou ter que recarregar de qualquer jeito. Vamos descer aqui. Agora eu sei que tem isso. Esses ruídos estão vindo de baixo. Eu tenho que descer, mas como é que eu vou descer aqui? Ele não vai para baixo, ele só vai para cima. Espera, só se eu... Será que funciona? Ah não. Ah não que isso funciona. Sério? Ah não que isso funciona. Ah não. Eu quero fazer um teste vai. Eu quero muito fazer um teste. Aproveitar que está salvo. Quero descer aqui. Ué, o que você está fazendo? Ah, tá. Private Screening. Todo mundo morreu? Não pode ser. A Shannon está morta. E agora estamos perdidos. Todos estamos perdidos. Ah, a Shannon morreu. Eu queria muito fazer esse teste, só para ver o que aconteceria. Tá, vamos ativar aqui o... ...preio de segurança ou sei lá o que. E agora vamos descer. Por isso que eu salvei. Porque eu achei muito que alguém ia morrer. Aquilo dali não estaria sem motivo algum. Ótimo, não tinha ninguém ali. Menos bom. Isso não pode ser. O elevador caiu. Estamos perdidos. Mas pelo menos está todo mundo vivo. Olha a vantagem. Parece que tem uma alavanca. Parece que ela está prestes a explodir. Você vai deixar? Tá bom, né? Mais uma lanterna. Mais uma lanterna. Tá, procurei. O que você acha que está vendo? O que você está vendo de interessante? A Shannon? Ok, estou bem atrás de você. Eu não te chamei não, mas tudo bem. Ela é a Sharon, na verdade. Nem a Shannon. Vamos ver o lugar. Que um mal. Uau. Ok, eu tenho a sua volta. Tem mais nada aqui. Tem mais nada aqui. Outro forte. E a Sharon dá dicas. Estou positivo. Tem ainda alguma coisa que está faltando. Está vendo alguma coisa? Nada de interessante aqui. E aqui. Eu sei que tem alguma coisa aqui. Ele sabe que tem alguma coisa aqui. Volta. O caminho está bloqueado, tá? Vamos ficar atentos. Tu que vai na frente. Qualquer coisa, sei que vai tancar. Falei. Ok. Isso como troca de... Calma. Está bem, cara. Tomei um pouquinho de... Pega esse aqui. Eu já estava sem. Estou evitando usar os medkits, que eles curam mais. Não há nada para nós aqui. Não há nada para nós aqui. Mais uma porta. Está trancada essa daqui. Esse aqui eu tenho como chegar. Eita. Não vou mexer com você. Não vou mexer com você. Deixa quieto. Apesar de que eu acho que é por aqui que eu tenho que seguir. Por que você está me atrapalhando aí? Sai da frente, Josh. Josh. Josh não, o Stan. Ele fica literalmente na minha frente me atrapalhando. O que que tem para cá? A porta que eu posso entrar. Aqui ele desce. Ah, tem um papel aqui. Se você estiver lendo essa carta. Provavelmente foi assim como eu. Brancado por Herbert Friedman. Eu não posso sair. Mas talvez você tenha mais sorte que eu. Eu temo que em breve serei usado como cobaia. Igual a todos os outros estudantes. Se você conseguir sair. Eu reuni em meu cofre escondido no dormitório todas as provas necessárias para acabar com o Friedman. Acho. Eu acho que eu não tenho. Imaginei. Imaginei que eu não tinha mapa daqui. Brancado. Obviamente não tem como fazer nada ali. Posso até subir, mas não adianta muita coisa. Dá para empurrar? Não. Dá para empurrar? Eu posso empurrar tanto para frente quanto para trás. Se eu empurrar para cá. Isso. Boa, Esther. Me protege da parede. O que vai ter ali? Não tem nada aqui. O que que se... O que que eu posso empurrar aquele dali? Uma sela. Tá. Parece algum tipo de alavanca. Opa! Eita, ele vai se soltar, né? Ah, que maneiro. Ele vai se tornar uma romba. Nossa, que maneiro. Agora eu tô ferrado. Isso não é nada divertido. Ele conseguiu sair. Sai! Foi! Passa! Obrigado, Stan. Lá vou eu. Vou voltar. É a sua culpa. Você fica na frente. Não vai fugir, não. Não tenta fugir. É sua culpa. Toma. Fica fazendo isso. Agora eu vou ter que voltar tudo de novo. Sai. Puts, pelo menos agora eu sei. Pra aquele lado dali não é pra ir por enquanto. Espera que eu fiz besteira, se eu não me engano. É. Fui besteira. Carregar. Sim. Esse save eu esqueci de habilitar aqui. Isso. Senão a Cheryl morre. Isso, agora vamos passar pra cá. Pra continuar assistindo o vídeo. Pra pular o vídeo. Quero pular o vídeo. Isso não pode ser. O elevador colapsou. Estamos presos. Ah não, estamos presos. E agora? Tá, tem isso aqui. Tem mais nada aqui. Tem mais nada aqui. Tem mais nada aqui. Tem mais nada aqui. Tá, Stan. Você... É muito legal. Como você é muito legal. Como você é muito legal. Eu vou... Fazer você entregar tudo. Isso. Agora vaza. Vamos mover. Ele precisa segurar. Tá, já uso isso aqui. Uau. Estou pronto para rocar. Uau. Estou pronto para rocar. Tá. Hum... Essa aqui é meio fraca. Vou recarregar essa daqui. Isso. Vou entregar para você. Deixa eu ver. Eu tenho essa daqui. Que é para mim só. Bastão de alumínio. Ah, tá bom. Pode usar, velho. Você vai usar mais revólver do que qualquer coisa? Sai da frente, Josh. Ah, sismo que seu nome é Josh. Tá, vamos colocar esse daqui. E agora eu sei para que lado ir. Eu vou fazer o seguinte também. Eu tenho muito CD para salvar. Então eu vou salvar aqui. Está gravando. E você não ousa ficar ainda na minha frente igual a ele. Quer dizer, aqui você pode se você quiser. Ela está mais para ataques físicos, então... Veja isso aqui. Vamos ver os bichos ali. Ok. Vamos lá. Calma. 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 Ah, sério que deixei ela morrer? Tô ruim, hein? Eita, espera que eu voltei muito, dá para voltar aqui. Tá bom, mesmo que ela seja boa nisso, é melhor não... Pega aqui, acho que aqui é grita já, isso. Isso, boa, você não precisa gastar muito. Perfeito, está preparado, alguém está precisando de cura? Se estiver precisando, fala agora. Não, ninguém está precisando. Preciso avançar para esse lado daqui, e aí eu vou vir para cá. Não vou enfrentar aquele monstro de novo não. Quero ver o que tem para cá, para depois enfrentar ele. Sai fora, eu vi você com essa sua faquinha aí. Eu sei que tem alguma coisa para cá. Munição... Tá bom até. Vamos com calma aqui. Não tem mais nada aqui. Ah, a porta está trancada. Eu não consigo arrombar ela não. Não. Tá, vamos com calma. Do nada aquilo dele brilhou, mas foi a lanterna deles que bateu ali. Ah, é para lá mesmo que eu vou ter que ir. Não tem jeito. Tá bom, vamos para lá então. Ah, vou ter que enfrentar esse chefe. O problema é que da última vez eu morri por causa do próprio Stank que ficou entrando na frente. Eu acho que não é para eu vir para cá por enquanto. Acho que é melhor eu seguir em ordem. Porque eu sei que vai ter uma coisa que vai passar aqui, que vai ter nessa parte. E eu quero que tenha nessa parte aqui primeiro uma certa coisa que vai acontecer. E depois eu vou fazer o que eu preciso fazer ali. Aqui é uma porta que está trancada. Não tem muito que eu posso fazer. Mas é... Sai. Tá, achei isso daqui. Vê se ela é mais forte. Ah, ela não é tão forte assim. Ah, ela não é tão forte assim. Tem que ter cuidado, é ali. Tem só esse aqui que está brilhando então, não? É. Essa alavanca não tem jeito. Vamos para cá, vem. Isso. Não chega muito perto. Opa. Já foi. Ah, tá bom. Fica com um taco por enquanto. Alguma coisa por aqui. Tem. Granada de luz. O que é isso? Estou positivo que ainda tem algo ainda. Está vendo alguma coisa? Está. Você não está vendo nada. Olha aqui. Você não está vendo nada. Olha aqui. Está vendo algo de interessante. O quê? Isso aqui? Isso aqui? Tá. Eu empurrar para cá vai ajudar em quê? Hum... Não vejo utilidade em empurrar isso aqui. Não vejo utilidade em empurrar isso aqui. Vai. Ah, tá. Uh, espigada semiautomática. Ah, tá. Uh, espigada semiautomática. As duas estão razoáveis. Então essa daqui vou te entregar. Por enquanto você vai ficar com revolta. Mas é uma boa essa daqui. Então automática pistola velha. Pistola velha eu não preciso nem usar ela. Posso usar só para descarregar ela. Não tem mais nada aqui. Não tem mais nada aqui. Estou trancado. É, era para aquilo dali mesmo. Era só para eu enfrentar essa porcaria aqui e morrer. Tem como abrir isso aqui? Está trancado também. Não tem na minha frente não, filho. O Stan já me deixou com raiva que ele fez eu perder. Agora faz isso comigo também não, pô. Meu Deus. Eita porra. Pegue isso! Pegue isso! Pegue isso! Sai daí! Sai daí, sou maluca. Esguirinha! Espera que você morreu. Ashley! Morreu. Eu vou passar isso aqui tudo de novo e... Eu já volto lá porque eu não quero ter que... Eu devia ter salvado, eu sei. Tá bom. Eu vou passar a salvar mais vezes, vai. É bem mais garantido. Mas eu... Já retorno. Muito bem, estou aqui de volta. Agora vamos ver se... Não morremos. Mas antes disso, está todo mundo com a vida boa. Querido Senhor! Sai! 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 Não me enxerga disso! Não vos enxerga isso! Vó sim! Porque... Decarrega! Tá difícil! Você tá com ouro! É... Tá tranquilo até. Eu não vou fazer tanto uso disso aqui, não. Tá, eu vou usar essa arminha aqui, só pra evitar problemas, tá? Esses monstros e tal, aqui. Mais uma coisa pra cá. Não. Mas não há nada para nós aqui. Lá vamos nós. Oh, que beleza. Vamos voltar. Prepara a espingarda. Eu só vou atirar com essa arminha. O tiro maior vai ter que ser o seu. Pegue isso! Pegue isso! Não se preocupe comigo! Oi? 10 de janeiro de 1903. Leonard parece ter tolerado o tratamento razoavelmente bem. Não há sintomas especiais. 24 de março de 1903. Poucos dias depois de sua pele... Poucos dias depois... Sua pele estava coberta de meloma. Os tumores não estão com muitas... Com muitas... Metazes. Metastase. Metastase. Deu pra entender. Mas seu grande número está provocando uma deterioração em seu estado geral. 30 de março de 1903. A hipersensibilidade da pele, a radiação UV e as primeiras lisões resultantes são parecidas com a... Xeroderma... Xeroderma... Xeroderma pigmentoso. Uma doença hereditária. E essa doença provoca uma mutação do geno que protege contra os cânceres de pele. Mas, em teoria, essa doença é hereditária. 18 de abril de 1903. De acordo... Não. De agora em diante, Leonard se protegerá do sol. Porém, o estrago já está feito. Os raios de luz causaram uma reação aguda no gene da mortifilia inserido em seu sistema. Nós não prevíamos isso, porque nossas cobaias anteriores permaneceram em suas gaiolas. Atualmente, toda a superfície cutânea de Leonard está sofrendo profundas mutações. 25 de maio de 1903. As mutações parecem haver diminuído. Elas são, no entanto, peculiar e espetaculares. E me pergunto como ele pode sobreviver nessa condição. As feridas se transformaram em crostas. Que parece que permanecerão como a casca de uma árvore. Os danos em sua estrutura óssea e em seu metabolismo parecem irreversíveis. Seus lóbulos temporais e os seus membros superiores são as partes mais afetadas. 30 de junho de 1904. Sua condição se estabilizou. Me preocupa tanto com sua condição mental quanto a aparência que ele adotou. Se ele é ainda... Se é que ainda podemos falar de aparência humana nesse caso. A única esperança de cura para ele agora é que conseguimos novas cobaias que tenham sofrido o mesmo. Para testar uma terapia destinada a erradicar o gene e retornar o sujeito ao seu estado inicial. 24 de setembro de 1926. Esta pesquisa é muito longa. Eu não viverei o suficiente para alcançar o meu objetivo. A menos que eu me enxete o tratamento e permaneça nas sombras até que o soro seja descoberto. Eu sei que há algo de mais. Não há nada para nós aqui. Tem algo de interessante para nós aqui. Hum. Tá. Tem esse... O que é isso aqui? Vejo a operação de derrepios. Tem algo piscando aqui. Dá para clicar não? É. Achei que tivesse uma interação de alguma gravação, alguma coisa assim. Mas parece que não. Bom, como é que está a saúde de vocês? Está boa até. Eu vou tirar de vocês essa arma. Vamos usar essa daqui. Tem que esvaziar essa. Diria que essa porta não se abrirá manualmente. Tá. Vou ficar perto da porta porque se os bichos aparecerem... Alguém por aqui. Nada por aqui. Tá. Então, vamos retornar. Vamos retornar para o local seguro. Não é mais seguro. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Tá. Você vai usar a espingarda. Eu vou esvaziar minhas balas com isso daqui. E aí, depois, a gente vai fazer de novo. Isso. Deixa eu trocar. Troca. Não vi nem o que ela falou. Mas tudo bem. Está ruim que a câmera não ajuda nessa parte. Mas eu acho que para cá não vai ter mais inimigo nenhum. Espero. O que é a luz? Ah, tá. Por que a luz aqui acabou? Mas a gente não tinha luz aqui. Era a minha lanterna que iluminava. Vamos voltar para o safe point. É um lugar mais seguro de se ligar. Ok. Vamos mudar. Ok. Vamos mudar. Eu vou dar mais uma chance. Do Stan. Vem cá, Stan. Ok. Estou com você. Só que é aquilo. Estou confiando em você. Se você me decepcionar. Ah, Stan. Vamos ver se dá essa aqui que tem menos. Obviamente. Mas você está não merecendo esse taco não. Vai ficar com um taco de madeira mesmo. A granada de luz me pertence. Nem pense. É minha e acabou. Não. Não adianta reclamar não. É minha. É minha. Isso. Fica esse virado aí. Porque essa ideia é minha. O que foi que você falou de mim? Fala na minha cara. Fala na minha cara. Fala na minha cara. Hum. Bom. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Todo mundo com a vida perfeita. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de passar no meu canal principal. O link está aí na descrição do vídeo. Não se esqueçam também de passar nos próximos dias. Aqui no canal da Elite Clássico. Para ver o vídeo dos outros membros. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Aqui no canal da Elite Clássicos. E aí Obrigado.